Um salve de Porto, em Portugal. Olha só. E pergunta se o Dacuã é a favor da pena de morte. Totalmente contra. Totalmente contra. Contra porque não vai resolver. E outra? Não sou nem a favor da perpétua. Ah, é? Ah, eu acho que um 30 de ponta a ponta. É porque 30 anos é muito tempo já. Isso, Guilherme, é isso. E outra, perpétua... Gastar muito dinheiro pro Estado. E outra, perpétua... Vale 30 de ponta a ponta e devolve poder pra sociedade. E, como que chama? Não perpétua, que você perguntou antes. A morte, né? Uma pena de morte. Uma pena de morte, cara. Basta você matar uma pessoa inocente e já foi pra baixo todo o conceito da pena de morte. E pode acontecer. É um erro. É um erro. É um erro. E pode acontecer. É um erro invariável. É isso aí. E outra, aqui no Brasil, quem vai mais pra pena de morte? Pobre ou rico? É a mesma coisa. Sabe que eu... Vou abrir o coração. Eu detesto essa pergunta. Eu detesto a pergunta da pena de morte. Porque ela é muito rasa, né? Porque ela é... Porque tem tanta coisa pra fazer antes. É só tirar a progressão de regime. Os caras falam... Pô, da Cunha, você acha que tem que mudar todas as penas? Você acha que tem que reformar o código? Eu acho. Mas isso tudo é tão difícil no Brasil. O código é de 1941. Caramba. Então, a gente... É o que eu te falei. Eu acho que tem que ter super escola. Eu acho. Mas eu acho que vai demorar tanto. Então, os brasileiros têm que partir pra soluções e medir... Soluções práticas e rápidas que não gerem muita divergência entre as polarizações. Você me entendeu? Você tem que resolver rápido, sem mexer muito, pras pessoas falarem... Puta, foi. Então, dentro disso, mudar o código inteiro, muito difícil. Não vai rolar. Criar pena de morte, debate de 10 anos. Ingestão letal, debate de 20 anos. Cara, se tirar os benefícios e deixar o cara cumprir a pena inteira, já vai ajudar o país muito. Mas tem condição pra isso? É, mexer em duas leizinhas ali. Não, mas... Prisões, o lance do espaço, tudo isso que o pessoal fala que não tem lugar aí, tem que... Não é só isso, né? É um contrassenso, né? A gente não poder prender porque não tem vaga? É. Não é um contrassenso? Claro. Então, assim, é um ponto de vista que não me incomoda. E não justifica. A gente tem que passar segurança pra população. Se tiver que prender muita gente até que as pessoas tenham medo de ser presa... Porque, assim, a segurança vai vir a hora que o caráter de coercibilidade, de intimidar e impedir, da pena foi efetivo. É. Porque é cálculo de risco. Então, só vai ser bacana o dia que as pessoas tiverem medo da pena. Tem que ter medo da pena. Entendeu? E no Brasil, é o que eu te falei. Você fala pro lado, você não tem medo de pegar sete anos de cadeia num roubo? Ele falou, não é sete, é um ano e quatro meses de roubo. Não é. Mas a mínima é quatro. Ele falou, mas a gente não quer pegar a mínima. A gente pega menos que a mínima. O cara sabe. Ele sabe o cálculo penal? Faz na tua frente. Sem o código. E o lance dessas saídinhas que tem de Natal? Benefício, 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 benefício. É um país que tem pena mínima menor que a mínima. É. A mínima não é a mínima. A mínima chega a ser o dobro da que é dada. Chega a ser o dobro. A mínima... Cortam a mínima na metade. Caramba. A mínima é quatro, o nego diminui pra dois, da mínima. Aí você fala, a pena é de quatro a dez. Que dez. Que dez. Nunca chega. Que dez. É. Ele completa aqui, ó. Ele perguntou se policial fazer bico de segurança é permitido aqui. Acho que ele tá falando da Europa. Ele é lá da Europa, né? Ah, é o cara de Oxford. Não é permitido pela legislação. E pergunta o que você acha de quebra. Eu acho que não tem que fazer bico, não. Porque eu acho que o policial fica moído. Moído. Porra, o cara trabalha doze dias num dia. Depois, no outro dia, ele... No outro dia, pra poder pagar a escola particular pro filho, ele fica mais doze horas plantado na frente de um mercadinho. Irregular. Irregular. Ele não tá praticando um crime pra estar no bico. Mas ele tá praticando uma irregularidade administrativa, que ele pode ser punido administrativamente. Caramba, eu sabia. Não, cara. Ele tá ainda ali numa situação... Existem alguns bicos que foram legalizados. Tem algumas legislações que... Teve algumas situações dessas já no estado de São Paulo. Bico legal. O cara... Enfim. Mas é uma coisa que não ficou muito bem definida. E o que mais me incomoda é o seguinte. É que o policial não vai estar 100% no outro dia. Ele vai sair pra defender vida, colocando a vida em risco e tendo cansado. Com certeza. Quem trabalha a doze nesse nível de estresse, um policial militar que rala que nem um cavalo doze horas peitando todas as ocorrências, ele tinha que ter trinta e seis de descanso. Não ele tá no outro dia preocupado que ele precisa dar uma complementadinha, entendeu? Então, eu volto na psicóloga. Você falou da psicóloga. Pô, você acha que os policiais precisam de mais apoio psicológico? Acho. Mas antes disso, precisa de plano de saúde, escola particular pro filho, um carrinho pra andar e dar entrada no apartamento. Claro, pra deixar a cabeça tranquila, focada. Tem onde morar, consigo me deslocar, meu filho estuda e tem comida na geladeira. Vai diminuir muito o número de necessidade psicológica. Claro. Mas é óbvio. Pô, é tão básico isso. Esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então, assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial, tá no comentário ou no link, eu não sei aonde aí que tem um link aí. Vai aí. Tchau. 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 Obrigado.